Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo os gols da partida, a volta redonda foi goleado pelo Bahia, 4 a 0, gols marcados aí para o Caule, pelo Arthur Salles, duas vezes desencantou o Arthur Salles e o Jacaré fez o gol de pênalti, 4 a 0, convincente do Bahia e agora você vê os gols da partida, confere. Amanhã já se mandou o Caule, é para ele, boa bola, Caule! Gol! Do Bahia! Caule, oito a camisa dele, o cara que mais tocou na bola no time do Bahia, o cara que mais tentou para o time do Bahia, o Jacaré engatou a terceira, deu passe na medida. Bola para Ademir, para correr, olha o fumacinho aí, vem cruzamento para o meio da área, Arthur! Gol! Arthur Salles, 14, a camisa dele, na primeira jogada do Ademir, ele escapou pela direita, mandou para o meio da área, o Arthur de primeira, sozinho, manda para o fundo do gol, o Bahia amplia na fonte, 9 vai... E ele estica o cotovelo e está marcando o pênalti, o Sávio Pereira Sampaio. Pênalti para o time do Bahia e cartão amarelo para o capitão do Volta Redonda. Jacaré e Vinicinho, autorizado, o ala direita do Bahia, bateu! Gol! Esquadrão do Esquadrão! Vitor Jacaré, 29, a camisa dele... Vem Ademir, pedalou, cruzou, bola para o meio, Iago! Olha o gol do Bahia e o do Arthur! Gol! Do Bahia! Arthur Salles, de novo, 14, a camisa dele. Mas só os 15% do gol para o Arthur, né? A jogada do Ademir foi legal de novo. A jogada do Ademir foi legal de adversário, né? Paige, 10, a camisa dele.